Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Super piruetas, ultra piruetas, bravo, bravo. Mais de 100 mil pessoas de pelo menos 50 cidades do estado de Goiás já participaram da edição dessa temporada especial do Mirage Circus aqui em Goiânia. E eu não poderia deixar de conversar com o Marcos Frota, que é a cara do Mirage, não é não, Marcos? Da criança até o adulto, o idoso, todo mundo gosta dessa magia, né? O circo rompeu a barreira do tempo, né? E aos poucos veio se transformando num espetáculo da família, né? Quando você fala assim, mais de 100 mil pessoas vieram ao circo, vamos calcular quantas crianças que vieram, que viveram essa experiência, que sonharam, né? Com a possibilidade de ser de circo, de sonhar com o circo. Dá uma bênção. O projeto do Mirage Encontra em Goiânia, um público muito especial. Eu, na estreia, disse que Goiânia é a capital nacional do circo. E, novamente, a gente se sente assim, abraçado, acolhido, numa cidade muito, muito especial, que eu vou levar, ó, pra sempre dentro do coração. Eu tive a oportunidade, gente, de participar de um desses espetáculos aqui do Mirage. E, assim, o que me chama a atenção, a cada momento, uma surpresa diferente. E mesmo que você venha assistir mais de uma vez, você sempre se surpreende com o que acontece ali dentro. Surpreender o público é a nossa missão. Então, a cada dia, a cada noite, os artistas estão imbuídos dessa missão, né? Que é fazer um circo brasileiro, mas de nível internacional. Pra que o público do Brasil possa se orgulhar. Que o Brasil hoje tem um circo que encanta, que surpreende. Que faz de cada temporada, uma temporada única, né? As pessoas têm, pelo Mirage, hoje, um circo referência, né? Então, a nossa responsabilidade é muito grande. A gente vê, gente, ó, que a fila não para. Vou pedir pro Cleitinho mostrar aqui, ó, diversas pessoas, crianças chegando. Ó, já vamos até conversar com essa galera aqui. Tudo bem? Como é que é o seu nome? Aira. Você já veio no circo a primeira vez? Essa é a segunda vez desse ano. E você, o que você mais gosta da apresentação lá dentro? Ah, de tudo. A gente sabe que o período de férias já acabou, mas mesmo assim, a animação continua. E a animação maior ainda é lá dentro. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz. O que os jovens vão pedir risco? Dentro do picadeiro, malabarismo, brilho, luzes e a participação do público. Essa é a magia do circo. Que a galera morre de rir. Que a galera morre de rir.